Olá, meu povo! Vim gravar pra vocês um vídeo de hoje que vocês super pediram a amamentação, tá? Sobre o quê? Meu super leite, tá? Existe mesmo, tá, gente? Super leite, eu tô falando sério. Esse negócio de super leite é verdadeiro. Eu vou falar pra vocês nesse vídeo agora como que eu tenho o super leite, tá bom? Então, bora acompanhar o vídeo. Teve milhares de comentários, milhares não, né, Juliana? Sejam mais humildes que você não tá nesse nível. Mas teve muitas pessoas pedindo pra eu falar sobre amamentação. Pra quem não sabe, vamos fazer um retrospecto da nossa vida. Pra quem não me conhece, eu laço a Juliana e tenho uma bebê de 4 meses, chamada Alice, que é a coisa mais deliciosa desse mundo. Foto, 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 foto. Ela é bem gordinha e todo mundo fica muito surpreso com o tamanho e com a gordurinha dela, tá? Ela tem 4 meses e é aleitamento exclusivo em livre demanda. Pra quem não sabe, aleitamento exclusivo é quando você dá só o leite materno. E livre demanda é quando você não tem horários certos pra dar pra criança. Não é de 3 em 3 horas, não é de 2 em 2 horas, não tem horário estipulado. É a hora que a criança pede. Então, o meu sistema com a Alice é livre demanda. Ela mama a hora que ela tem vontade e ela tem vontade toda hora, não é verdade? Pra quem não acompanha meus vlogs, por isso que as pessoas sempre comentam e pedem nos meus vlogs, vê que a Alice está sempre mamando, tá? Eu vou gravar um vídeo de rotina aqui no canal. Vai sair nas próximas semanas um vídeo da nossa rotina, como é minha rotina com a Alice em casa. E vocês vão ver que realmente ela mama muitas vezes por dia. Eu não cheguei a contar não, mas eu acho que passa das 10 vezes por dia. Vamos lá. Como que eu fiz ou faço, né? Para a Alice conseguir só mamar no peito e como que foi pra estimular e tudo mais. Eu digo que foi muita sorte, foi muita bênção, porque eu não fiz nada na época da gravidez para estimular a aumentação. As pessoas falavam, olha, você fica fazendo massagem aqui no peito, passa esponja no bico. Me deram tipo mil e uma dicas, mas eu não fiz nada. O meu peito durante a gravidez nunca vazou leite, nunca molhou nem nada. Não deu sequer sinal de que eu teria bastante leite. Eu conheço, eu tenho amigas que durante a gravidez, né, no finalzinho da gravidez, vazava leite já, antes da criança nascer. Então eu pensava assim, opa, eu vou ter pouco leite, essa pessoa vai ter muito leite. Mas engano meu. Segunda coisa, eu sempre procurei ter uma alimentação muito saudável. Eu acho que isso me ajudou bastante. Para quem não sabe, eu tive diabetes gestacional na gravidez. E isso me fez melhorar ainda mais a minha rotina, a minha educação alimentar. Tive que cortar os doces e massas e tudo mais e regrar bem a minha alimentação. Eu acho que isso também influenciou porque eu tive uma gravidez com uma alimentação saudável por conta disso, né. Eu abusei um pouquinho no começo, mas aí depois, por conta disso, eu tive que maneirar as coisas. Então eu acho que a alimentação, ela também deu uma estimulada no leite legal. Quando eu ganhei a Alice, o médico, antes de eu sair do hospital, falou para eu comer bastante coisa com milho. Papa, milho mesmo em si, o milho cozido, canjita, aquela branquinha. Mas tudo do milho ele pediu para eu comer porque isso estimulava bastante o leite. Então, minha mãe estava aqui comigo e a gente saiu do hospital e já foi comprar o quê? Uma paonha, tá? Já comprou qualquer coisa do milho para poder já estimular aquela coisa do leite. Então, deu bastante. No próprio centro cirúrgico, quando a gente estava saindo, a enfermeira já botou ela no meu peito e estimulou ela a pegar. Ela pegou muito fraco, mas não quis mamar, não quis sugar direito. Ela só botou a boquinha e pronto. Mas não pegou direito. Só que, chegou no quarto, a outra enfermeira também me ajudou a estimular e botar ela. No primeiro dia que ela pegou lá no hospital, ela não mamava muito legal assim. Ela pegava pouquíssimo, a gente achava que ela não estava mamando muito bem. E no primeiro dia, deram um complemento. Mas, tipo assim, uma seringa um pouquinho assim. Foi a única vez que ela tomou complemento. Nas outras vezes, nenhuma das vezes não precisou porque ela já começou a mamar normal. E as enfermeiras também eram muito boas lá no hospital e elas estimulavam. Porque teve uma só, um plantão, que eu falei que achava que ela não estava mamando legal. E a mulher já chegou com um complemento lá, com um copo desse tamanho de complemento. Aí, a outra enfermeira que também estava fazendo companhia para ela, chegou e viu e falou assim. Não, vamos tentar dar um mamar, vamos estimular e tal. Aí, conseguimos estimular. Eu não tenho hora, não tenho lugar. A hora que ela me pede, eu estiver no meio do shopping, no meio do supermercado, e ela chorar querendo mamar, eu vou dar um mamar para ela. Então, mães, não precisem ter vergonha, não precisa ter preocupação que alguém vai estar olhando. Não precisa ter essa nóia, porque aquilo ali é um momento seu e da sua filha. É um momento muito especial. É um momento lindo, que eu nem sei o que eu vou fazer na minha vida quando essa criança para de mamar a gente. Que eu acho uma coisa tão gostosa desse mundo. Ela aqui comigo. Que vai ser triste. Quanto mais a criança mama, quanto mais ela faz exercício de sucção, faz bem tanto para produzir mais leite quando ela mama, quanto para o desenvolvimento dela, de tudo, né? A sucção faz bem para as glândulas, para músculo, para tudo. Quanto a cuidados com a mama. Comprei várias caixinhas daqueles protetores de seios com medo de vazar meu leite. Meu leite nunca vazou. No comecinho eu usava aquela conchazinha que você bota aqui no peito, que é silicone, sabe? Que você pode lavar depois. Para tirar o excesso, mas nunca saiu um excesso, assim. Eu acho que o tanto que eu produzo é o tanto correto para minha filha. Porque não vaza, não fica sobrando, não fica doído, empedrado. Só se... Só a noite, quando ela dorme muito bem a noite, no outro dia de manhã meu peito está duro, assim, bem durinho. Aí ela mama e já dá aquela esvaziada. Mas nunca tive problema de empedrar e nem de vazar. Então eu acho que é muito perfeito, assim, né? Meu Deus do céu da alimentação. No começo, quando eu cheguei em casa, nos primeiros dias, eu chorava de dor, né? Tinha uma hora que não tinha ninguém olhando. Eu olhava assim para cima e ficava, meu Deus do céu, dando a mamar aqui, assim. E para cima aqui, ó, chorando, sozinha no canto. Senão, nossa senhora, eu sofrendo calada. Para ninguém ver que eu estava sofrendo. Mas doeu muito, vou te contar. Na primeira semana, doeu muito. Às vezes eu falava, não, estou doendo, estou doendo, estou doendo. Mas eu dava, nunca recusei por conta de que estava doendo. O peito ficou em carne viva todos os dois, o bico. Ficou vermelho, vermelho, vermelho. Não chegou a sair sangue. Acho que chegou a sangrar um tiquinho uma vez. Mas não chegou a sair muito sangue, assim, não. Então ele ficou mais assim, carne viva, bem vermelho mesmo. Só botava a boca e já doía. Mas como eu continuei deixando, continuei estimulando, melhorou com o tempo. Isso foi só na primeira semana. Essa dor mesmo. Eu comprei a pomada, a Milar, para passar nos seios, né? Que é aquela pomada que tem lanolina, que você pode usar. É o único tipo de pomada que você pode usar e a criança pode amamentar. Que é essa pomada à base de lanolina, tá? Pesquisa direitinho aí. Tem uma que é bem cara, que o pessoal vende, que eu esqueci. Lancinol, né? Que é famosinha aí. Mas ela é bem cara. Mas tem umas paliativas aí, que vende na farmácia aqui já, que é brasileira. E ó, bem mais em conta. Então dá uma pesquisada. Pomadas à base de lanolina são muito boas para melhorar essa cicatrização, tá? E sobre dicas, o que eu posso falar para vocês é, como eu disse, um, estimulem a amamentação. Quanto mais você estimula a criança a mamar, mais leite você vai produzir. Dois, não fique com medo, não fique preocupada, não fique com noias na cabeça, assim, ai meu Deus do céu, será que eu vou conseguir amamentar meu filho se você estiver grávida? Ou será que o meu leite está sendo suficiente se você estiver amamentando? Quanto mais preocupação você tiver, mais vai diminuir o fluxo do seu leite. Então tenha a cabeça livre, se não tiver que dar certo, se não tiver produzindo a quantidade suficiente, o bebê não vai estar ganhando peso e você vai ter que fazer o complemento. Mas não se preocupe que você não vai ser menos mãe por conta de não conseguir amamentar. Terceira dica é, faça uma boa alimentação. Uma alimentação regulada, uma alimentação certinha, sem muitas besteiras, né? Eu sei que é difícil, vale super a pena porque vai fazer você produzir mais. Como eu disse, tem alguns alimentos que estimulam mais ainda a produção de leite. O milho é um deles, tá? Lá no blog eu vou fazer um post direitinho, que vai estar dizendo quais os outros alimentos que também estimulam o leite. Lógico que nem sempre é cientificamente correto. Algumas coisas são, sabedoria popular, mas não custa nada arriscar, né? Então consumir alimentos também que estimulem é uma dica número 4. 5. Invista no ambiente para amamentação. Que seja um ambiente calmo, confortável, tranquilo, porque tudo isso também vai te ajudar a produzir, a dar uma má e tudo mais. Aqui eu gostava, quando a Alice estava pequenininha, até os dois meses, de vir aqui para o quarto dela, ficar quietinha aqui, ligar o abajuzinho e ficar aqui nessa poltrona que eu estou, ó, que é a nossa poltrona de amamentação, que balança. E, ó, com essa aqui, essa é a almofada de amamentação, que a gente encaixa ela aqui e bota a criança aqui em cima e ela é muito, muito boa no comecinho, porque você apoia o bebê tão pequenininho, você apoia aqui e não cansa o braço. É só você botar aqui em cima, ele aqui em cima mesmo da almofada, direitinho e encaixar aqui no seu peito. É uma mão na roda, invistam em uma almofada de amamentação que vale muito a pena, tá, gente? Então é isso, vou terminando o vídeo por aqui, eu espero que eu tenha ajudado. Se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem perguntas só sobre amamentação, eu posso fazer um vídeo só respondendo perguntas sobre amamentação. Eu gravei esse vídeo, assim, de forma mais interativa, sem roteiro, sem cronograma, fui falando o que me veio à cabeça, mas se vocês quiserem uma coisa, assim, mais organizada, mais detalhada, é só deixar aqui embaixo nos comentários, tá bom? Deixe seu comentário que eu respondo todos os comentários, sem exceção. Se você for mãe, eu quero que você me diga aqui embaixo se você teve alguma dificuldade com a amamentação, se você ainda amamenta seu bebê e até quando ele mamou, que eu tenho essa curiosidade, né, que eu não sei até quando que a Alice vai mamar, tá? Eu sei que até os dois anos, óbvio, é o ideal da amamentação, mas ainda não sabemos, né? Então me deixa aqui embaixo nos comentários até qual idade seu bebê mamou. E se você for gravidinha e estiver chegando aqui nesse canal também, pra saber mais sobre a amamentação, fica tranquila que vai dar tudo certo, o que tiver que ser, será, e você vai conseguir, sim, amamentar, tá bom? Eu quero saber de você, gravidinha, qual é o seu medo em relação à amamentação, porque eu confesso que eu tinha muito medo de doer, de eu ter agonia e gastura, porque eu sentia, ai, gasturinha, ai, meu Deus do céu, será que a criança vai ficar mamando a me dar aquela gastura? Não sei se vocês vão se identificar, vão entender, mas eu tinha esse medo de me dar gastura, eu fico... E também tinha medo do cheiro do leite, porque pra quem não sabe, eu não bebo leite de forma alguma, eu odeio leite, tá? Tem no vídeo de 50 fatos sobre mim que eu falo sobre isso. Eu não tomo leite, então eu tinha medo do cheiro do leite, me enjoar todas as vezes que eu fosse amamentar. Eram meus dois medos, então eu quero saber quais eram os seus medos em relação à amamentação, tá? Um beijo, vou ficando por aqui, não esquece de deixar o seu gostei, e se você for novo aqui, chegou aqui no canal, de surpresa, interessado no tema, se inscreve, que tem bastante vídeos legais por aqui, tá? E sempre com a minha pessoinha aqui, ó. Essa pessoa alegre, feliz, eee! E então é isso, se inscreve aqui no canal, um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau!